A imagem feita por um motorista que passava pelo local logo após o acidente mostra a motocicleta já caída em uma equipe da Polícia Militar no local. Fabrício Marinho, de 23 anos, era morador de Marilena e Nayara Guimarães, de 27, de Nova Londrina. Eles estavam em uma motocicleta Honda XRE300, quando, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor perdeu o controle da moto e colidiu contra um poste às margens da rodovia que liga Porto São José a Porto Rico. Com o impacto da batida, os jovens foram arremessados da motocicleta e morreram no local. O acidente aconteceu na madrugada de segunda-feira na PR-691. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegou a ir ao local, porém os dois não resistiram aos ferimentos e morreram. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Paranavaí. Testemunhas, inclusive, disseram que um outro veículo teria ocasionado esse acidente. Agora, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, as causas da colisão estão sendo apuradas.